Ok, hoje eu vou entender o que é calor específico. Deixa eu dar uma olhada aqui na Wikipedia. Hum, calor específico é uma grandeza intensiva que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor dependendo... Não, 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 eu só quero jogar um joguinho. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje nós vamos falar um pouco sobre calor específico e condutividade térmica. Eu vou ser bem específico, que pesa aí no trocadilho, mas a ideia é só passar para vocês o conceito no jogo. O conceito dessa grandeza física no jogo. Se você vai prestar um vestibular, se você é formado em física, esse vídeo aqui não é para você. Esse vídeo aqui é só para quem quer entender o conceito básico do jogo. O que é o calor específico? Bom, o calor específico funciona como baterias. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui duas baterias, uma bateria grande e uma bateria pequena. Eu liguei o cabo aqui nelas e a gente vai observar agora o duplicante, vai vir aqui operar ele. Vocês estão vendo que, tecnicamente, eles estão enchendo com a mesma quantidade de energia, porém, essa bateria aqui, ela está enchendo mais rápido do que essa. Por quê? Porque essa aqui tem uma capacidade maior, tá? E essa aqui tem uma capacidade menor. Essa aqui já está cheia. E quando nós trazemos esse conceito da capacidade energética para dentro do calor específico, é exatamente a mesma coisa, tá? A única diferença é que quando a gente fala de temperatura, tá? Quando a gente fala de armazenar temperatura, tem materiais que têm um certo limite de temperatura. Aqui, como a gente está falando de energia, a bateria pequena, quando ela chegou no limite, ela carregou e parou ali. E a bateria jumbo, quando ela chegou no limite, ela parou por ali. Ok, Marcelo, mas eu ainda não entendi. Beleza, vamos lá. Vamos às proporções. O que eu quero dizer quando eu digo proporções? O magma, por exemplo, nós temos aqui o magma, uma tonelada de magma a 2.000 graus. E aqui do outro lado nós temos uma tonelada de aço a 2.000 graus. Tecnicamente, uma pessoa leiga que não tem conhecimento de física, não precisa nem ser avançado, conhecimentos básicos de física e tudo mais, ela imagina o quê? Os dois estão na mesma quantidade e a mesma temperatura. Se eu jogar a água aqui em cima deles, a água vai evaporar na mesma proporção. Correto? Errado. Por quê? Porque o magma tem um calor específico de 1. O calor específico do magma. Por enquanto, eu estou ignorando a condutividade térmica. Só por enquanto. Já o aço, ele tem o calor específico de 0.490. Então, se você pegar proporcionalmente o calor específico de 1 para um calor específico de 0.5, vai, vamos arredondar, de 0.5, a gente tem metade. Então, isso quer dizer que o magma, ele consegue armazenar muito mais calor do que o aço, tá? Então, se aqui nós temos 2.000 graus armazenados em 1.000 quilos num calor específico de 1, aqui no magma, e aqui nós temos 2.000 graus armazenados em 1 tonelada de aço com calor específico de 0.490, aqui nós vamos ter bem menos calor armazenado. Como é que a gente pode tirar essa prova? Eu vou copiar essa água aqui, nós temos, vou colocar aqui 100 quilos, 100 quilos de água a 0 graus, tá? Tá aqui, 0 graus. E eu vou pintar essa água aqui em cima dos dois. O que vai acontecer quando o pingale vai evaporar, é claro, né? Mas vai evaporar em que proporção? Esse lado aqui, o vapor vai ficar bem mais quente do que esse lado aqui. Não vai ser igual o vapor. Vamos soltar. Ó, aqui o que acontece? Aqui vai esquentar um pouco mais rápido, por quê? Porque a condutividade é maior, depois a gente vai entrar na condutividade. Porém, desse outro lado aqui, vai acabar passando a temperatura, tá? Esse lado aqui, a temperatura vai igualar bem acima dessa daqui, ó. Essa aqui tá atualmente em 2000... Vamos direto pro aço. Essa aqui tá em 1213. Essa aqui tá em 1517. Se a gente deixar isso aqui rolando, o que vai acontecer? Esse vapor aqui, ele vai ficar bem quente, bem mais quente do que esse aqui, tá? Apesar dos dois terem iniciado na mesma temperatura, né? Que tecnicamente seria o mesmo resultado, o calor específico do magma é maior. Ele é o dobro do calor específico do aço. Então, o resultado final aqui vai ser um vapor bem mais quente desse lado do que esse lado aqui. Tá? Vamos extrapolar um pouco esse teste aqui. Bom, vamos lá. Resolvi dar uma extrapolada no teste aqui, porque é o seguinte. Aqui nós temos os dois materiais opostos em termos de condutividade... De condutividade não, desculpa. Em termos de calor específico no jogo, tá? Nós temos o super resfriador. 900 kg de super resfriador a 400 kg. E aqui nós temos o chumbo derretido, tá? Os dois são opostos por quê? Porque o super resfriador, ele é o material que tem mais calor específico no jogo. 8.440. E o chumbo, ele é o material que tem menos calor específico no jogo. Ele tem 0.128. Ou seja, o super resfriador, ele tem 66 vezes mais capacidade de armazenar temperatura do que o chumbo, tá? É muita coisa. A diferença é muito gritante. Por que que eu coloquei a mesma situação de dois modos diferentes? Gente, porque aqui eu coloquei a placa de condução térmica para mostrar para vocês a variação de temperatura. E aqui eu coloquei sem a placa de condução térmica para mostrar para vocês a condutividade térmica já ao mesmo tempo. Quando você coloca uma placa de condução térmica dentro de um sistema, você tem que entender que o peso da placa de condução térmica, que é de 800 kg, a massa da placa de condução térmica, que é de 800 kg, e o calor específico dela, também influenciam o sistema. Então esse meu teste aqui, ele está contaminado. Esse meu teste, já já a gente repete ele sem a placa de condução térmica, para vocês verem, porque se você prestar atenção, a diferença de temperatura ficou aqui mais ou menos de 200 graus, não é? Esses 300 graus, vai, a diferença de temperatura. Era para ser mais, por quê? Porque aqui nós temos 800 kg de termita, que está influenciando a temperatura desse vapor aqui. Calma aí que a gente já volta ali para entender a condutividade. Eu vou soltar a pausa aqui, e aqui a gente tem 900 kg de super resfriador e 900 kg de chumbo derretido, os 2 a 400 graus. Em cima nós temos lá 100 kg de água a 0 graus, aqui com placa de condução térmica e aqui sem a placa de condução térmica, tá? Vou soltar a pausa. Olha o resultado. Soltei. Repara que, deste lado aqui, ó, já evaporou já, a temperatura ainda do super resfriador ainda está bem alta, ó, ainda está em 252, mas está conduzindo. E a tendência é igualar essa temperatura aqui, vai igualar em mais ou menos 248, eu acho que vai igualar mais ou menos, é, vai igualar mais ou menos 248, 249. Vai igualar essa temperatura aqui. Aqui, o que aconteceu? Virou tudo vapor, tá? A temperatura do chumbo ainda está em 260 graus, mas por que que evaporou tudo de uma vez? Porque a água aqui, o que evaporou ela na verdade foi a massa da placa de condução térmica. Por isso que eu fiz esse outro teste aqui ao lado, sem a contaminação da placa de condução térmica. Vocês vão reparar que aqui, ó, a temperatura do super resfriador está em 203 graus, a temperatura do vapor ainda está subindo, com tendência a igualar, tá? A tendência sempre é igualar a temperatura, se os dois materiais estiverem próximos um do outro, tá? E aqui ao lado, pode ver que a água nem evaporou. Por quê? Porque o chumbo, ele tem um calor específico muito baixo, ele é um material que a gente chama de termorreativo, né? Ele tem um calor específico muito baixo. Então, qualquer coisa que encostar nele, ele vai conduzir essa temperatura rapidamente ou ele vai absorver. Depende só do diferencial de temperatura, né? Se está mais quente ou se está mais frio. Mas o que vai acontecer é que vai ser muito rápido essa troca. Pode ver que a água, ela nem vai evaporar. Ela talvez estabilize ali, deixa eu acelerar aqui a temperatura. Provavelmente ela vai estabilizar ali em algum torno de 85, 83 graus, mas ela nem vai evaporar. Pode ver que foi a mesma quantidade. Nós temos aqui, ó, 101 quilos de água e aqui a gente tem somando tudo 101 quilos de vapor, tá? Porém, o potencial de aquecimento do super-resfriador, ele é 66 vezes maior do que o do chumbo. Então, o chumbo, ele nem consegue derreter isso aqui. É por isso que quando eu abro, quando eu encontro um vulcão de ouro, eu abro ele já, não importa onde está o sistema, não importa o que seja. Por quê? Porque o ouro, ele tem praticamente, ele só é um pouquinho melhor do que o chumbo em termos de condutividade térmica. Ele é 0.129, se eu não me engano, o ouro. Então, você encontra o vulcão de ouro, você já abre ele de uma vez por causa disso, porque o calor específico dele é muito baixo. Ele mal vai influenciar o sistema em torno, tá? Mesmo que seja 3 mil graus a temperatura, que seja, ele mal vai influenciar o sistema em volta, porque o calor específico dele é muito baixo. É muito baixo mesmo, tá? Vamos repetir o teste aqui do magma e do aço, mas agora sem a contaminação. Ok, vamos repetir o teste aqui, já está tudo no esquema, tá? Temos lá, o jogo ele muda automaticamente para 1013, não sei porquê, mas tecnicamente são mil quilos aqui, uma tonelada de cada lado. A 2 mil graus, a água a 0 graus, é 101.3, né? Ele coloca esse 1.3 aí, não sei, deve ter algum motivo especial no jogo para acontecer isso, mas eu não sei qual que é. Mas não venha o caso, tá? E agora eu vou soltar a pausa, né? Vamos ver o que vai acontecer com a temperatura aqui. Provavelmente, esses 100 quilos de água aqui vai ser o suficiente para transformar esse magma em rocha ígnea. E aí vai acabar estragando um pouco o nosso teste, né? Mas vai ser interessante para a gente ver a velocidade com que isso vai acontecer. Eu vou soltar a pausa, ó. Ó. O magma, por enquanto, ele ainda está em 1.800 graus. Tá vendo, ó? Ele estava em 2.000. E aqui, o aço, ele já baixou lá para 1.100 graus. Porém, o vapor do aço aqui, ele está a 1.000 graus. O vapor daqui do magma, ele ainda está a 486 graus. O que isso significa? Significa que tem mais um fator fora o calor específico aqui dentro aqui. E esse fator é exatamente a condutividade térmica, que é a capacidade que esse material tem de transmitir a temperatura que ele possui. Então, por exemplo, o magma, tudo bem, ele tem mais calor específico. Ele tem 1 de calor específico. Mas a condutividade térmica dele é 1 também. Já o aço, ele tem metade do calor específico do magma. Mas ele tem 53 vezes mais condutividade térmica. Então, em termos de velocidade de transferência dessa temperatura, o aço, ele vai conduzir a temperatura 53 vezes mais rápido do que o magma. Ele armazena menos temperatura, mas ele conduz muito mais rápido essa temperatura do que o magma. Então, aqui a gente já estabilizou a temperatura a 1.078. Não vai mudar. Está estabilizado, está igualado. Porém, desse outro lado aqui, o vapor ainda está aquecendo e o magma ainda está a 1.760. Vamos acelerar isso aqui para ver o que acontece. Então, o vapor aqui, ele já passou da temperatura do vapor do outro lado. Porém, foi um ciclo a mais para isso acontecer. Foi 600 segundos a mais para que o vapor desse lado aqui alcançasse a temperatura desse outro lado aqui. Agora ele já passou e, como eu disse, a tendência é igualar. Porém, quando o magma chegar a 1.408 graus, ele vai virar rocha ígnea. Quando ele virar rocha ígnea, ele vai mudar a sua condutividade térmica. O calor específico permanece em 1, mas a condutividade térmica dele vai para 2 quando ele é rocha... Ou seja, vai dobrar a velocidade dessa transferência de temperatura. A gente não precisa ver isso aqui. A ideia aqui era só mostrar que outros fatores dentro do seu sistema podem estar influenciando a troca da temperatura. Nesse caso aqui, foi a placa de condução térmica. Elas são muito pesadas. As placas de condução térmica têm uma massa de 800 kg. Todas as placas de condução térmica têm essa massa. Então, se você colocar a placa de condução térmica dentro do seu sistema e você estranhar que o sistema está demorando para mudar alguma coisa... É porque as placas de condução térmica, todas elas têm que igualar a temperatura dentro do sistema. O objetivo da placa de condução térmica é igualar a temperatura. O que ela faz? Ela pega a temperatura de todos os blocos em volta dela e iguala essa temperatura. Como ela tem uma condutividade térmica alta, ela faz essa transferência de temperatura para todos os blocos em torno dela. E é aí que está o macete de você usar a placa de condução térmica dentro do seu sistema para igualar temperaturas. É porque ela tem essa função. Ela é o igualador de temperaturas. Beleza? Vamos para o próximo tópico aqui, que é exatamente a placa de condução térmica. Bom, vamos lá para a placa de condução térmica. Como eu já expliquei há pouco, a placa de condução térmica, o objetivo dela é igualar a temperatura do sistema em volta. Porém, para ela igualar, ela precisa ter um tipo de atmosfera. Entendeu? Seja essa atmosfera líquida, gasosa ou sólida. São os três tipos de atmosfera do jogo. Líquida, gasosa e sólida. A transferência de temperatura só ocorre nesses três tipos de atmosfera. No vácuo não ocorre transferência. Só tem dois materiais que não fazem transferência, mas já já vou explicar quais são. Vamos lá. Aqui, a gente tem um exemplo bem simples. Está tudo a 20 graus. Todos os blocos, mas eu tenho quatro tipos diferentes de bloco. Aqui nós temos o isolante. Aqui nós temos o bloco de rocha ígnea. Aqui o bloco de obsidiana. E aqui o bloco de cerâmica. Aqui eu repito a mesma coisa, porém eu não deixo a placa de condução térmica encostar nos blocos. Eu vou soltar a pausa para mostrar para vocês a diferença. Vou soltar. Soltei. O que aconteceu aqui? No bloco isolante, não tem troca nenhuma. O bloco adiabático isolante tem zero de condutividade térmica. Ele é um bloco que é como se estivesse no vácuo. É só ele e o neutrônio que possuem essa característica no jogo. Somente o bloco isolante adiabático e o neutrônio tem condutividade zero. Na verdade, o neutrônio tem um bug que consegue receber a temperatura. Então, tecnicamente, o isolante é o único bloco que não recebe temperatura mesmo. O bloco isolante adiabático. Se você usar o bloco normal isolante, ele recebe temperatura. Mesmo ele mostrando que ele tem calor específico de 5.570 e condutividade térmica zero, ele não tem troca. Se eu utilizar o bloco comum de isolante, assim que o jogo carregar e me ajudar, se eu usar o bloco comum de isolante aqui, ele vai fazer a troca de temperatura. Vou tirar esse bloco daqui. Vou limpar. É o mesmo material, porém, é o bloco comum. O que vai acontecer quando eu soltar a pausa? Tá vendo? Ele começou a trocar a temperatura. 19.8, 19.7, 19.6. Tá vendo? É só o bloco isolante adiabático que tem zero. Por isso que ele é um material tão caro no late game. Ele é o único que tem característica de vácuo mesmo. Ele é o único que tem característica de não transferência. O neutrônio também não transfere. Porém, o neutrônio tem esse bugzinho com a placa de condução térmica, que é exatamente a mesma coisa, tá? Só que o neutrônio, mesmo ele sendo zero... Deixa eu limpar aqui. Deixa eu pegar 400 kg de neutrônio aqui. Vamos pegar aqui 400 kg de neutrônio. Neutrônio. Peraí que ele tá me trolando aqui. Neutrônio. Aí. Aqui ele tá a zero graus, né? Deixa eu colocar ele... É... A 20 graus. Que é... 300... Não. 300... Vai dar 23... 23, tá? Tá bom. E vou pintar ele aqui, ó. Vou soltar a pausa. Ele tá mostrando ali que ele tem NA de temperatura. Mas quando eu soltar a pausa... É... Perdão. O bug é exatamente esse, tá? O bug é exatamente esse. Que o neutrônio, ele não diminui temperatura, tá? Se a temperatura dele tá 26.9, vai ficar... Eu não consigo abaixar essa temperatura do neutrônio. Porém, se eu vier aqui e copiar, por exemplo, este magma aqui, que tá em 1600 Kelvin. Vamos colocar ele a 2273 Kelvin, que é equivalente a 2000 graus. E vou pintar ele aqui. Deixa eu pôr na leitura de calor aqui. E vou pintar esse magma aqui. O que vai acontecer? Olha só que interessante. O neutrônio, ele consegue absorver temperatura, tá? Mas ele não diminui. Se eu voltar a baixar essa temperatura aqui dele... Vamos copiar essa água aqui. E vamos colocar ela a 10 Kelvin. E vamos colocar aqui... É... Mil, né? Uma tonelada. E vou pintar aqui. Ó, o neutrônio, ele não... Não volta. A temperatura dele não retorna, tá? A temperatura do neutrônio só sobe, tá? É um bug que tem no neutrônio. Já é antigo, já. Inclusive, era esse bug que era utilizado pra fazer a turbina antiga funcionar sem parar, né? Que você aquecia o neutrônio com magma e colocava a turbina em cima do neutrônio. Isso aí permitia que a turbina fosse enganada, né? Que a temperatura abaixo do neutrônio fosse enganada. Porque o neutrônio não diminui de temperatura. Então, a turbina nunca conseguia abaixar a temperatura dele, tá? Então, só o neutrônio e o isolante têm essa característica, tá? Porém, o neutrônio, ele aquece, tá? Mas depois que ele aquece, ele não volta mais na temperatura. Ok. Retornando aqui a condutividade. Bom, nós tínhamos outros materiais aqui, né? Que é a rocha ígnea, o bloco adiabático de cerâmica e o bloco de obsidiana, né? Ou seja, o bloco adiabático de isolante normalmente usa-se só no debug porque dificilmente você consegue produzir essa quantidade absurda de isolante porque cada bloco custa 400 quilos, tá? É muito difícil você conseguir fazer bloco... um sistema com blocos adiabático de isolante num jogo normal porque é muito caro e é muito demorado pra você conseguir a iso-resina pra fazer ele, tá? Normalmente o que você utiliza? Você utiliza o bloco de rocha ígnea e o bloco de cerâmica, tá? São normalmente os dois blocos que você utiliza pra isolar sistemas. Ou então você faz no vácuo, né? Com o vácuo em volta que aí você tem condutividade zero, né? Você não tem a transferência dessa temperatura. Agora vamos observar o que a placa de condução fez aqui nesse sistema, tá? Se a gente olhar aqui, ó a temperatura já está igualada. Pode ver que os três blocos de baixo eles mantiveram os 20 graus, tá? Mantiveram os 20 graus. Os blocos de cima que estão em contato com a placa de condução térmica eles igualaram a temperatura, tá vendo? Tá tudo a 17.4, inclusive a água que estava a 0 graus, tá? Olha a diferença de temperatura do bloco adiabático de cerâmica. 17 graus, mas os blocos de baixo estão a 20, porque não estão em contato com a placa de condutividade térmica, tá? Eles não estão em contato. Está acontecendo troca de temperatura aqui? Sim, está. Mas é muito baixa e muito lenta. Bom, vocês notaram que a cerâmica, ela está mais fria do que o bloco de rocha ígnea. Por quê? Porque o bloco de rocha ígnea ele tem um calor específico de 1. A cerâmica tem um calor específico de 840, tá? Já aqui, a obsidiana tem um calor específico de 0.2. Então, vai esfriar bem mais. Por quê? Porque ela armazena menos temperatura. Então, aquela água a 0 graus conseguiu resfriar a obsidiana muito mais do que esfriou a cerâmica e muito menos do que esfriou a rocha ígnea. A rocha ígnea que manteve em 17.4 porque ela armazena mais temperatura. A cerâmica armazena um pouco menos então ficou a 17. E a obsidiana armazena bem menos então ficou a 12 graus. Esse é o motivo de você não poder encostar suas placas de condução térmica nos blocos adiabáticos no seu sistema. E é por isso que eu fiz esse outro lado aqui repetindo os mesmos materiais. Isolante não importa. A gente sabe que ele não vai conduzir, né? Nem abaixo, nem acima. Olha aqui. Rocha ígnea, isolante e... Eu fiz isolante aqui também. Mas aqui era pra ser obsidiana. Mas de qualquer maneira não ia alterar a temperatura, tá? Ó, todos ficaram a 3.7 graus aqui. Por quê? Porque eu não tô encostando a placa de condução térmica no bloco, tá? É muito importante você não encostar a placa de condução térmica no bloco adiabático por esse motivo, tá? Se eu construir aqui... Eu fiz tudo de isolante aqui. Cabeção. Bom, mas não vai fazer diferença. Era pra ser o mesmo bloco daqui. Mas não mudaria. Taria tudo aqui a 20 graus, tá? Por quê? Porque a placa de condução térmica não tá encostando nos blocos, tá? Ela só pode encostar no bloco isolante, tá? Qualquer outro bloco, ela vai transferir temperatura, tá? Qualquer outro bloco vai ter essa condutividade e temperatura, tá? Mesmo que seja isolante. Por isso que os meus sistemas, vocês veem quando eu faço, eu não encosto a placa de condução térmica no bloco adiabático. Nunca. Bom, e pra finalizar aqui a respeito da aplicabilidade, né? Desse conhecimento que você adquiriu nesse vídeo aqui. Espero que tenha adquirido, né? Nesse vídeo aqui. Eu tenho aqui um exemplo muito simples, tá? Eu tenho aqui quatro baterias, tá? Quatro baterias. Cada uma feita de um material diferente. Então eu tenho aqui uma bateria de amálgama de ouro. Eu tenho uma bateria de minério de ferro. Uma bateria de aço. E uma bateria de minério de alumínio, tá? Cada um tem um calor específico diferente, tá? Então, amálgama de ouro, 0.150. Minério de ferro, 0.449. O aço, 490. E o minério de alumínio, 0.910. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a energia e vou colocar aqui no painel de temperatura pra vocês entenderem. Então, do material com menor calor específico pro material com maior calor específico. Vou soltar a pausa. Olha o que tá acontecendo aqui. A temperatura da bateria... Deixa eu acelerar. Aí. A temperatura da bateria de amálgama de ouro já tá em 25 graus. Olha a temperatura lá da bateria de minério de alumínio. Ela ainda tá a 21 graus. É por esse motivo que você tem que escolher com cuidado o tipo do material que você vai construir o seu equipamento. Pode ver que aqui já tá amarelando já a bateria de amálgama de ouro. Então, por isso que você tem que evitar fazer, por exemplo, a sua prensa de plástico, né? A prensa polimérica de ouro. Por quê? Porque o calor específico é muito baixo. Mesmo que ela tenha 50... 50 graus a mais de resistência, né? A amálgama de ouro. Mesmo que ela tenha um... Como é que é o nome? Falhou aqui a temperatura. Como é que é? Sobreaquecimento. Seja maior. Mesmo que ela seja maior, ela vai aquecer muito mais rápido. Tá? Então, você tem que usar com cuidado. Pra você utilizar um material de amálgama de ouro, ele tem que tá dentro, por exemplo, de um líquido ou de uma quantidade de gás muito alta que consiga transferir essa temperatura mais rápido. Tá? Porque a amálgama de ouro tem um calor específico muito baixo. Então, vai esquentar muito mais rápido. A amálgama de ouro aqui já tá 64 graus. Enquanto a bateria de alumínio lá do outro lado ainda tá 27. Entendeu? Então, esse é o motivo de você escolher com paciência, com calma, o tipo de material que você vai utilizar dentro do seu sistema pra que você não tenha uma surpresa desagradável, tá? Aqui, o diferencial aqui é só o calor específico, tá? O peso do material é o mesmo. A massa, né? Do caso do material, é o mesmo, tá? Todos aqui tem 200 quilos, tá? Todos tem 200 quilos. A única diferença é o calor específico, tá? Então, toma muito cuidado na hora de escolher o material. Bom, então, basicamente, era isso aí que eu tinha pra passar pra vocês a respeito de calor específico e condutividade térmica, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu só dei uma pincelada por cima só, tá? Não é complexo, entendeu? O assunto não é... Mas dentro do jogo, o que você precisa saber, basicamente, foi o que eu passei aqui nesse vídeo, tá? Pra você poder jogar tranquilo sem se preocupar. Basicamente, foi o que eu passei aqui nesse vídeo. Eu precisava fazer esse vídeo antes de começar o vídeo tutorial e antes de passar pra frente nos meus próximos vídeos a respeito das refinarias e dos líquidos quentes pra o pessoal entender como funciona essa parte do calor específico e da condutividade térmica. Porque, às vezes, eu comento no vídeo e falo, ah, não, vou usar isso aqui porque a condutividade térmica é maior. Vou usar aquele ali porque o calor específico é menor, gente. Eu preciso de um material aqui que seja termorreativo. Agora vocês já sabem, tá? E quem não sabe, eu vou começar a indicar esse vídeo aqui pra vir direto aqui e entender como funciona essa parte do jogo, de calor específico e condutividade térmica. Que no jogo não tem nada explicando, assim, é fácil como funciona isso, tá? No jogo é meio complicado a explicação que tem dentro do jogo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram aí, não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo tutorial. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti